O que é o Governador Rui Costa? Muito mais nesta audiência a quem a gente do Estado tem o compromisso de vir aqui neste momento fazer um testemunho. As comunidades todas que aqui estão, todas elas, e é claro que tem outras espalhadas por este Estado, tem uma representação no companheiro Ananias muito grande. E em nome naturalmente de Ananias eu queria saudar todas as pessoas, inclusive a mãe Giovana, e todas as pessoas que são de terreiro aqui. O companheiro Ananias tem feito um papel estratégico neste tempo. Não tem deixado o Estado, nem municípios, nem o Estado e nem a federação quieta sobre o seu tema do espaço, sobre o tema das políticas públicas. Justa a homenagem feita aqui a você, Ananias, a simbologia feita aqui nesta casa, neste terreiro, é com certeza a vontade de todo o Estado, de todo o país, fazer essa homenagem a você. Naturalmente que você não é um, você representa o grupo, não é o Ananias, mas o seu nome para todas as comunidades, naturalmente, é o nome da comunidade do Caronho. Há muito tempo que o discurso nosso, há muito tempo que o discurso nosso, vem trazendo uma incorporação, mesmo antes da gente ganhar a direção deste país com o presidente Lula, de ganhar este Estado com o governador Jacques Wagner, mas o discurso nosso, é um discurso tão forte, talvez, quanto o que as comunidades tradicionais têm feito nesses últimos dias. E acho que esta audiência pública aqui, todas as representações de Estado, fazendo esta escuta, que aqui nós fizemos uma audiência pública, nós ouvimos, nós ouvimos o apelo de vocês, quietinhos, calados, como se quem dissesse, nós concordamos com isso, nós compreendemos isto, mas nós temos uma missão muito grande a enfrentar pela frente. Eu não poderia deixar a oportunidade, mesmo, Albert, sabendo que nós temos já já uma confraternização de alimento, mas nós, eu não poderia deixar, seria uma plena injustiça de trazer aqui pelo menos duas reflexões sobre o cenário nacional atual. O que estão fazendo com a presidenta Dilma nestes últimos tempos, não é com ela apenas. O peso, a perversidade, como estão batendo na companheira e a presidenta Dilma, nós temos que botar o ombro embaixo. Nós concordamos que há muita coisa para consertar. Nós não estamos cegos diante do cenário. Temos muita coisa a fazer no modelo de governar, no modelo de diálogo, mas o que estão fazendo cabe a nós. Cabe a nós, e não digo só as comunidades tradicionais, nós brasileiros e brasileiras que estamos fazendo isso com nossas mãos. É uma transformação feita por nós. Esta não é uma pancada que tem que bater só no ombro dela. Nós não podemos ficar aguardando de manhã, meio-dia, de noite, jornais, televisão, redes sociais, batendo como se ela não tivesse companheiros e companheiras. Como se ela estivesse naquele canto no Palácio em Brasília, fazendo um projeto só para ela. É muita injustiça se nós nos calarmos diante do que está acontecendo neste momento. Primeiro, porque ela é uma mulher. Eu já pedi em alguns locais, queria pedir hoje. Todas as vezes que a gente ouve a malversação da brincadeira de mau gosto de que mulher é para dirigir fogão, nós podíamos repudiar esta postura. nós estamos vendo e sempre vindo neste país mulheres dirigindo fogão, mas também dirigindo movimentos sociais, câmara de vereadores, PGE, reitorias, pró-reitorias, câmara de vereadores, prefeituras, governos de Estado e agora a presidência da República. Não nos cabe mais numa era dessa ouvir passivamente, pacificamente um discurso atrasado. Se fogão não existe para ser dirigido, é para a mulher e por homem. Assim como uma vassoura, assim como uma máquina de lavar. Portanto, nós estamos no momento vendo uma transformação nacional e internacional do debate do lugar da mulher. Na condição de gestora, na condição de empresária, na condição de líder comunitária, na condição de dirigente, inclusive de terreiros. O segundo aspecto que nós temos que trazer a esta mesa é que quando a presidenta Dilma foi lançada para ser a nossa dirigente maior neste país, esse discurso de preconceito contra a mulher nós ainda não superamos. Nós ainda não superamos. E podemos ver aqui sem maldade alguma das oito ou dez falas aqui, duas apenas de mulheres. não é maldade de quem está aqui na direção. É uma revolução que temos que fazer para garantir que a igualdade e não é uma igualdade doentia, daquela que tem que ter quatro ou quatro na mesa. Não estou tratando disso. De ocupação de cadeira em mesa ou de ocupação de microfone. É a capacidade nossa de dirigente e da mesma forma que nós questionamos isso em Câmara de Vereadores ou em Prefeitura, nós também questionamos em sindicatos, em associações, em cooperativas. Portanto, não é uma crítica de ladinho de um canto ou de outro. A segunda crítica que esse país fez para não termos uma presidenta mulher foi dizer que ela tinha e ela teve um câncer de mama e que ela não terminaria o seu mandato. Trazendo para nós uma responsabilidade. Não bote ela naquele lugar porque além de mulher ela tem um problema de saúde sério. e o tema que ela trouxe para a gente e quem tem pessoas com câncer na família sabe do que eu estou tratando. Câncer que no tempo atrás, doutora Câmara, na minha terra onde eu nasci os nossos pais e avós batiam na boca da gente quando falavam a palavra câncer. Batiam na boca da gente. Nós não podíamos falar essa palavra. Hoje, hoje, o que está na pauta é que câncer tem que se tratar com saúde pública séria. Com sistema sério de saúde. O que nós temos que tratar com pessoas de câncer é o carinho e a atenção a estas pessoas. Não esconder debaixo de um tapete. E ela superou o câncer. Superou. Está aí forte. Bonita, por sinal. Mais bonita. Para tocar. Assim como tantas outras superaram e superaram. E um destaque é o mês rosa. Outubro é o mês rosa. Para que as mulheres possam fazer os exames necessários. Não é minha professora Tatiana? Necessários. E nós superamos. O terceiro crítico foi aquele tema da religião que não colou colou lá no Lula atrás da religião dela. E teve um terceiro tema que tentaram desmanchar um projeto da gente no país. É outro pedido a vocês. A quarta crítica ao modelo nosso de indicar uma mulher para dirigir a presidência da república era de que ela a hora que trouxeram um tema pessoal dela vergonhoso delicado dizer que ela gostava ou não de mulher de mulher ou de homem. Da mesma forma nós temos que repudiar isso. Nós não temos o direito de perguntar aos gestores que estão aqui ou estão longe se gostam de mulher ou de homem. A pergunta é se gosta de Cachoeira, se gosta da Universidade Federal do Reconca ou se gosta do Brasil. E ela gosta e ama o país. Portanto, isso pode parecer pequeno, mas é simbólico para nós. é simbólico. Com a presidenta Dilma nós estamos trazendo o debate necessário para este país. Necessário da mulher, da orientação sexual, da origem dela. E ora, ela que sofreu o martírio da ditadura, passar por isso é pequeno para ela. É pequeno para ela. E nós vamos superar. Nós temos que aprender que na democracia, como fala o meu companheiro Jacob, quem não tem farinha no saco que espere quatro anos para poder governar. Mas nós vamos acabar este mandato dela. Nós vamos concluir com os quatro anos. E vamos reeleger um outro projeto para dar continuidade a este país desta forma aqui. Então, está aí hoje numa comunidade de Caonjo, com a comunidade dialogando, apresentando para a gente um documento, um documento, prefeito Carlos, que nem todo mundo de universidade consegue elaborar um negócio desse. Nem todo mundo quer dar universidade, os catedráticos, os pós-doutores, nada contra pós-doutores, conseguem elaborar com a clareza, com a fineza e com a orientação de política que vocês estão fazendo conosco. Isso é uma aula para o Estado. E nós estamos aqui para assistir a essa aula. Mas não só para assistir, para bater o martelo, como disse o nosso companheiro é Ananias. Mas eu também queria dizer assim, pode ser que esse discurso pareça fácil fazer um discurso desse. Mas eu fui obrigado a elevar, senão eu ia ficar pelego. Porque eu ouvi o magnífico reitor. Depois eu ouvi um major, um major, cadê ele? Um major da polícia militar, falando não só para nós aqui, mas falando para o mundo, porque tem uma televisão transmitindo isso para o mundo. e nessa época, agora esse negócio do zap zap aí ou do celular, nós estamos no mundo. Então, um depoimento deste, de um policial militar, dizendo de democracia, dizendo de transparência, dizendo que a polícia tem que estar para proteger a população e ser protegida da mesma forma, porque são pais e mães de família, iguaizinho a nós, mas aqui atrás, no regime militar, disseram que eles eram os guardiões de um poder que nós nunca botamos a mão, é muito provocador. E como se não bastasse, ainda vem uma procuradora de Estado, que se vocês não sabem, é um lugar encastelado de pessoas que dificilmente compreendem o que estamos falando, TGE, TCE, CGU, TCU, são órgãos de controle, inclusive, que nós defendemos e tem que ter para fazer o controle de recursos públicos, mas não para controlar o desenvolvimento de uma nação ou de um Estado ou de um município. E a sensibilidade das pessoas quando estão nesses lugares, e que são pessoas, muitas pessoas, tal qual nós vimos aqui, e quando vem uma dessa que mostra, que pega na terra, que pisa no chão, a gente sabe que é aquela mesma velha frase que eu tenho dito, professor Silva, quando diz o Lula, baseado no Paulo Freire, quem sabe de onde veio, sabe para onde volta. Não é isso? São carros passageiros, nós não podemos, não temos o direito de atrapalhar o desenvolvimento, nós não podemos fazer do lugar nosso, professora Consa, do lugar nosso, um lugar de poder, de salto alto, de vaidades, mas existem, e existem das duas características, aquele que tem um lugar de classe, de classe, e não é a classe nossa às vezes, é sempre a classe que oprime, e tem aquelas pessoas que não tem a compreensão, às vezes tem boa vontade, mas não compreendem. Então eu queria ter pedido a permissão de vocês para deixar esse recado. Nós não podemos deixar a presidenta Dilma no lugar que está, entre as cordas, a coada, nós não podemos. Este projeto não é dela, é nosso. Se a gente perdesse as eleições para outra banda, a nível federal, que estão querendo tomar na força, se aqui na Bahia nós perdêssemos para aquele outro grupo que estava no Brasil, na Bahia, há 500 anos, nós não estaríamos aqui hoje escutando a pauta dessa para avançar nas políticas públicas. Nós não estávamos aqui. Nós talvez estivéssemos aqui hoje para reivindicar outras questões que haveríamos de perder quando um governo não era dessa forma. Nós temos defeito, está aqui Dernival à minha frente, nós temos defeito, nós temos problemas dentro de governo, mas quem está aqui, alguns, inclusive, que não puderam estar, tem um compromisso dessa pauta positiva deste Estado e deste novo mundo. Então eu gostaria de fazer só três considerações, agora é o objetivo, é responder do documento. Um é o seguinte, não dá para a gente combinar já com o meu companheiro Wilson, com o Alandinho, com o Dernival, nós, naturalmente, no olhar com o Flavinho a sintonia é forte. E quero, inclusive, se for o caso, Aroudo, que você acende de lá com o positivo. Faça aí, pronto. Eu gostaria que esta pauta, cadê? Ananias e os companheiros e companheiras, que nós pudéssemos, Ananias, sair daqui, se não for com a data já marcada, a gente já saísse daqui com a data para a gente tomar um café lá no CAB, a gente pudesse apreciar ponto a ponto da pauta e a gente, o que nós pudéssemos, o que nós pudéssemos fazermos, isso aqui é curto prazo, é médio prazo, as respostas que neste documento tem aí, pudesse debruçar sobre ele, como fizemos com o MST, como fizemos com a FETAG, com a FETRAF, com os movimentos que levam as pautas no início do ano, a gente diz, isso aqui a gente pode atender, isso aqui está mais ou menos, isso aqui vamos ver, a gente não vai para lá engabelar, não é papel nosso, nós não fomos indicados para assumir cargo no governo para agradar, é para colocar as coisas no real. Então, a resposta minha a esta pauta é assim, nós temos condições de fazermos isso, nós temos inclusive na parte da CDA, que está na nossa secretaria, regularização de terreiros é com a gente, a gente pode ver esse estúdio, inclusive aqui em Cachoeira tem muito efeito, nós temos na Bahia até uma chamada agora preparada para povos e comunidades junto com a CEPROM, por causa da lei do Estatuto da Igualdade, e nós temos na CACA, fechamos agora um edital, vamos abrir outros, e nós, doutora Keller, com sua ajuda inclusive, nós colocamos um percentual de recurso para povos e comunidades, ninguém concorria àquele dinheiro a não ser vocês, então quem sabe a gente não possa já já ir, Sérgio, a gente está fazendo um edital específico para os povos e comunidades tradicionais deste estado da Bahia, tem um de pesca no forno, tem um de mandioca no forno, portanto, a minha proposição é essa, além de agradecer a todos e a todas e nos colocar à disposição para que a gente possa sair daqui com o indicativo de, ou depois do evento aqui que vai ser sediado em Cachoeira, depois do dia 14, depois do dia 14, já está perto, a gente marcar para ir em Salvador, eu já estou aqui convidando, convocando, o meu companheiro Dernival e Marcão para que a gente possa compor uma agenda com SDR, K, CDA, Bahia Pesca, convidar naturalmente Bahia Pesca, se tiver alguma outra outra entidade de governo, queria que você pudesse acompanhar, Flavinho, pela Casa Civil, se tiver mais alguma a gente pode fazer uma agenda já, para além da SDR, poderia fazer isso? Então gente, um abraço, sucesso, boa festa, boa festa, até a próxima aula.